Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica! Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica! Feliz dia dos professores! Que data especial! Parabéns para vocês! Eu quero aqui parabenizar todos os professores, todas as professoras que seguem a Rede Pedagógica ou que estão participando de qualquer das nossas atividades. Hoje nós temos aqui uma live especial com o escritor Ila Breman, que é o maior escritor de literatura infantil do Brasil na atualidade. É uma grande personalidade, é um homem muito culto, muito sensível e por isso alcançou o sucesso que tem. E é doutor em educação, por isso ele tem tudo a ver com a Rede Pedagógica. Já vamos introduzir o Ila, ele já deve estar chegando por aqui, é sempre muito pontual. imenso receber aqui na Rede Pedagógica Ila Breman. Boa noite, Ila! Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, é uma honra muito grande receber você aqui na Rede Pedagógica e nessa data especial, no calendário da Rede Pedagógica, que é o dia dos professores. Muito bem, parabéns para todos os professores. Eu fui professor durante alguns anos, tanto no Fundamental 1, fui professor de ensino médio, fui professor de magistério e, de um certo sentido, ainda sou professor quando eu estou lá dando as minhas palestras e fazendo os meus encontros. Então, para mim, os professores são os verdadeiros heróis, heróis nacionais. Esses são os verdadeiros heróis. Muito legal, Ila. Parabéns para você, que é professor. Já contou uma parte da sua biografia, como educador também, que é uma biografia muito linda. Parabéns para você. Minha biografia tem uma parte bem diferente. Que, na verdade, assim, eu não nasci no Brasil, né? Eu sou naturalizado brasileiro. Eu escolhi o Brasil por opção e por amor. Moro aqui desde os seis anos de idade. Então, mais de 40 anos. Só que eu nasci num lugar bem longe daqui. Eu nasci em Israel. Só que os meus pais não nasceram em Israel. Os meus pais, os dois, pai e mãe, nasceram em Buenos Aires, Argentina. Ninguém é perfeito. Só que não termina aí. Não termina aí. Então, eu nasci em Israel. Meus pais nasceram na Argentina. E os meus avós, por parte de mãe e por parte de pai, os meus avós, nasceram na Rússia e na Polônia. E eu moro no Brasil. Eu sou as Nações Unidas. É uma bagunça só de origens, né? E isso sempre me ajudou muito para escrever os meus livros e para falar sobre educação e para entender um pouco como funciona a criança em todo canto do mundo. Ah, muito legal, viu? Então, na verdade, essa sua genealogia complexa, multinacional, explica também a envergadura da cultura, do conhecimento, que você apresenta em sua obra, que realmente é fantástica. Ila, eu queria aqui cumprimentar as pessoas que estão entrando. Vamos pegar aqui uma amostra para fazer esses cumprimentos. aqui tem o Breno, tem o Will, a Miriam Soares, Regina Cabral, muita gente entrando aqui, Sina, Diana Green, tem aqui também, olha, a Miriam... Essa é minha mãe, essa é minha mãe. Ah, é? Nossa, que privilégio da Rede Pedagógica, né? Que está aqui participando dessa live com você e com a sua querida mãe aí presente, certamente, né? É uma coisa muito interessante, Ila, vou dizer isso aqui, perante a sua mãe. Sempre que eu vejo um grande carácter, ou quase sempre que eu vejo um grande carácter, uma grande personalidade, quando eu vou puxar o fio, eu encontro por trás dessa pessoa, desse homem, uma mulher. E, em geral, a mãe, uma coisa muito interessante. Por exemplo, pode citar aqui um exemplo, o Max Weber, né? Com a grande cabeça, um homem realmente muito inteligente, com a formação, assim, parecida com a sua. E por trás dele havia lá uma mulher, a mãe dele, que inspirava toda aquela inteligência, aquela sabedoria que ele manifestou também em sua obra. Então, certamente, a sua mãe tem que realmente ficar muito orgulhosa de você, e você ficar muito orgulhoso também dela. Ela já ganhou o dia com essa fala, viu? Eu conheço ela, deve estar aqui, com um paninho, assim, ela falou, nossa, ganhou o dia. Eu vi também que entrou aqui uma querida professora, uma grande professora, que é a Jaqueline. Beijo, Jaqueline. É uma grande professora, Jaqueline grande. Conheço ela há muitos anos. Professora boa, né? Todo mundo aqui deve ser professora muito bom. Então, assim, é muito legal ter esse pessoal. Eu adoro professores, amo. E nós que vamos mudar esse país. Não tem outro caminho. O pessoal já está desesperado aí. Já saiu o sorteio. O pessoal já está desesperado. A gente nem começou. A gente nem começou. Calma, calma. Gente, realmente é uma preciosidade ganhar livros autografados por Ilan Bremen. Realmente, justifica-se aí a ansiedade que nós vamos sortear 15 livros. Hoje serão 5 livros, amanhã mais 5, e depois de amanhã mais 5. Nós temos aqui um feed da Rede Pedagógica, um posto em que você deve comentar, seguir as regras para participar. Mas hoje serão 5 livros e o Ilan vai gentilmente aqui contar a história da história desses livros. Antes de entrar, Ilan, nessa parte que eu acho que é muitíssimo interessante, eu gostaria que você falasse um pouco da linguagem que você utiliza em sua obra. Você já nos contou aqui de uma outra oportunidade que você não escolhe muito palavras para dialogar com as crianças. E, obviamente, para dialogar com as crianças tão bem como você faz, e para dialogar com as crianças como as professoras de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental fazem, é preciso calibrar a linguagem e você faz isso muito bem. Qual é o segredo, Ilan? Olha, assim, eu vou fazer o seguinte, para responder a sua pergunta, responder a sua pergunta, vou falar uma etimologia de uma palavra e já vou começar a falar de um dos livros que a gente vai sortear que tem a ver com a resposta. Ótimo. Então, eu quero falar primeiro sobre a palavra educação. A palavra educação, a etimologia da palavra educação, é isso que nós somos como professores, educadores. Educação vem do latim e significa ex ducere, uma das interpretações, tem várias. Ex ducere, a palavra educação. O sufixo ex significa puxar, puxar, ducere para fora, puxar para fora, ou seja, educar, preste atenção, professores, olha lá, olha o que nós fazemos. educar é tirar do outro, do seu aluno, do seu aprendiz, o que ele tem de melhor. Alguém que tira o que ele tem de melhor, se alguém tira de você, professor, o que você tem de melhor, ele está sendo o seu professor. E nós, como professores, vamos lá, temos que tirar do outro o que ele tem de melhor. E todas, todas as crianças têm algo, todas, de bom para serem puxadas. Mesmo aquele capeta, o cão chupando manga, o satanás da turma, todos eles, todos, do mais bagunceiro ao mais quietinho, todos têm algo para ser despertado. É uma afirmação isso, todos. A experiência nos conta isso, a gente tem experiências assim. Como professores conseguiram resgatar e tocar coisas assim, inimagináveis em alunos, dos mais bagunceiros, dos mais quietinhos e apáticos. Então, esse é o nosso papel de educador, tirar do outro o que ele tem de melhor. E não desistir dos nossos alunos. Por mais que, às vezes, eu sei que eu fui professor, dá cansaço, a gente entra em crise, faz parte da vida entrar em crise. Você acha que é só professor que entra em crise? Psicólogo entra em crise, engenheiro entra em crise, as pessoas entram em crise, e o professor também entra em crise. Então, faz parte da vida entrar em crise e ter as angústias, mas não podemos desistir. Por quê? Por quê? Assim como o engenheiro, se ele errar o cálculo da ponte, a ponte cai. E se a gente não realmente persistir, tem impacto na vida do aluno. E tem mesmo, se a gente desistir. Tem impacto na vida dele. Então, puxando o que o outro tem de melhor. E para responder a sua pergunta sobre como que eu funciono na minha criação, como que eu faço, eu queria começar, então, mostrando um dos livros que está autografado, que daqui a pouquinho vai chegar para vocês, quem ganhar o sorteio, depois ele vai contar como que faz o sorteio de novo, as pessoas vão perguntar, mas como participa? Ele vai repetir isso várias vezes. Calma, calma, relaxem, respirem. Então, eu vou falar desse primeiro livro que vai ser sorteado, que é o meu livro mais premiado, traduzido em algumas línguas, e eu vou contar a história para responder a sua pergunta, que é este aqui, chama O Alvo. O Alvo. É um livro maravilhoso, ilustrações do Renato Moricone, tem um buraquinho no livro, a editora é moderna, divina o livro, e é uma história polonesa, olha lá as minhas origens, uma história polonesa que conta o seguinte, olha que linda, e para responder a sua pergunta, qual a história? Lá na Polônia, um professor era muito conhecido, muito. Por quê? Por quê? Por quê? Porque as pessoas se aproximavam dele na rua e falavam dos seus problemas, problemas financeiros, de amor, saúde, e ele sempre respondia para a pessoa com uma história. E é impressionante, a história sempre ia no alvo, cabia, né, mão e luva, perfeito. Um dia, este professor, era professor, estava na sala de aula, com alunos. Aí o aluno, turma de 10 anos, mais inquieto, bagunceiro, aquele do fundão, vocês conhecem do fundão, vocês conhecem, levantou a mão, quero perguntar, quero perguntar. O professor adorava as perguntas do pessoal do fundão, pergunta, meu filho, pergunta. Aí o aluno perguntou, professor, como você consegue? Todo mundo te para na rua, falam dos seus problemas e você sempre responde com uma história e sempre acerta. Sempre acerta. É impressionante. Como você consegue? Aí o professor mexeu na barba e respondeu, isso me lembra uma história. E contou, contou para os alunos a seguinte história. Existia uma criança que queria ser o melhor arqueiro do mundo. Arco e flecha, o melhor. Para isso, o que ele fez? Estudou muito. Física, matemática, vento, madeira da flecha, estudou os materiais, estudou, estudou e praticou muito. Praticou e praticou. Entrou na melhor escola de arco e flecha da Polônia. A melhor. Quando ele virou jovem, ele disse, agora, eu vou competir. porque na competição, a gente aprimora a técnica. Sim. Pegou seu arco, suas flechas e foi para uma cidade. Competi a primeira vez na vida. E quando ele se aproximou, levou um choque. Um cercado. Ele viu um cercado de madeira com 100 alvos pintados. Galera, 100 alvos pintados. Ele se aproximou e viu que tinha uma marquinha na pontuação máxima dos 100 alvos pintados. Ou seja, alguém atirou 100 vezes e acertou 100 vezes na pontuação máxima. O jovem falou em voz alta. Quem foi capaz de tamanha perfeição? Quem foi capaz de... Eu, eu, eu nunca conseguiria isso. E de repente ele escuta uma voz. Moço? Moço? Ele olha o moleque de 8 anos e fala, o que foi? E eu que fiz? Como assim, moleque? Você que fez isso, isso é impossível. Mentiroso? Cadê seus pais? Moço? Deixa eu contar como eu fiz. Muito simples. Moço, primeiro eu atiro as flechas. Depois eu pinto os alvos em volta de cada marquinha. Os alunos riram, como você tá rindo aí. Os alunos riram e o professor então concluiu, meu caro aluno, meu caro aluno, eu sou um pouco como o jovem e como um menino. Eu estudo muito, eu pratico muito, eu leio muitas histórias, conto muitas histórias. Então as pessoas vêm e se aproximam de mim, falam dos seus problemas e eu apenas pinto a história em volta de cada um. Que linda história é essa. Nossa, entendi tudo, viu? Maravilhosa. E a sua resposta, hein? Que bela. belíssima. Então, essa história, essa história, ela é um reconto, né? Eu vou começar a mostrar os livros de recontos primeiro, que são isso que tem a ver com a minha genealogia. Que é o seguinte, recontos são histórias que o autor não cria, ele recria. Como o Lobato fez com mitologia grega, a Ruth Rocha também fez com mitologia grega, a Ana Maria Machado fez, vários autores, Ricardo das Vedas, recontam histórias antigas, uma prática comum no mundo inteiro. Essa é a minha versão de uma história polonesa. E quando eu encontrei ela, eu fiquei alucinado, porque eu me identifiquei muito. Eu, pra escrever, quando eu escrevo, eu não penso em toda a bagagem que eu tenho atrás de mim, porque isso me atrapalha. Mas eu tenho muita bagagem. Então, eu estudo muito, eu pratico muito. Na hora que as pessoas se aproximam, na hora que eu tenho que estar com o texto, eu vou escrevendo. E de vez em quando eu acerto no alvo. Não é sempre, mas de vez em quando eu consigo acertar no alvo. Por quê? Porque eu não fico obcecado em querer atingir o alvo antes do tempo. É uma coisa natural. Eu não fico falando, não, esta palavra aqui, não pode, porque isso, por aquilo, esse tema. Eu vou escrevendo. Depois eu vou usando, claro, a lógica e a razão pra ir depurando o texto. Mas a primeira largada minha é uma largada muito orgânica, intuitiva, mas carregada dessa experiência que eu tenho. Tanto das minhas raízes malucas, tanto dos meus estudos, eu tava aqui esperando pra gente papiar, chegaram dois livros de dois educadores aqui americanos e um coreano que eu comprei. Tudo isso, nada a ver com literatura infantil, é de filosofia, dois livros de filosofia, uma americana e um cara da Coreia do Sul. De filosofia pura. Isso tem a ver com literatura infantil? Aparentemente não, mas quando eu leio esse tipo de literatura, eu ganho experiência, eu ganho raciocínio, eu ganho percepções e nada de escrever, eu nem penso nisso, isso já está comigo e vai transbordando. Isso é uma forma de escrever. Claro que tem outras formas e quando eu mostrar os livros ligados às minhas filhas, é um pouquinho diferente. Mas vamos começar? O que você acha? Muito, muito bem. Já que começamos aqui. Muito bem, né, gente? Olha, o Willian está mostrando aqui os livros que serão sorteados com autógrafo dele. Esse vai ser realmente um presente inesquecível que vai fazer toda a diferença em sua vida porque não tem preço. Esse é um dia aqui histórico com o Ilan Brema na rede pedagógica homenageando os professores. Fala para o pessoal como que eles precisam fazer para ser sorteados. Eles vão entrar no peripaque. Bom mesmo. Olha só, gente. Nós temos um post que foi inserido ontem no feed da rede pedagógica. Tem lá a foto do Willian com um montão de livro. Vocês vão adorar lá a foto. E nessa foto tem lá o roteiro com as regras do sorteio. Não se desesperem. Vamos ter um sorteio de cinco livros hoje. Mas amanhã tem mais cinco. E depois de amanhã mais cinco. Quinze livros. E a editora Blink Books mandou mais quatro livros, quatro exemplares. Esses não estão autografados. Mas do livro até as princesas soltam um que nós também vamos sortear aqui na rede pedagógica. Muito bem. Então vamos lá mostrar os livros que vão ser sorteados e eu vou contando um pouco os bastidores de cada livro e falando aqui que é uma delícia. O que mais eu vou fazer é mostrar livro e falar sobre livro. Então começamos com os livros de recontos primeiro. Então vamos para o próximo que também estará no sorteio. E quem não ganhar, gente, pelo amor de Deus, compre os livros que os autores precisam viver. A gente precisa viver. Por favor, quem não ganhar o sorteio vai na livraria, compra o livro que a gente vive de direito autoral. Olha lá. A Sabedoria do Califa. Esse aqui é um livro de reconto, também um dos mais lindos que eu tenho. O ilustrador é um ilustrador basco. Basco, do norte da Espanha. É um dos melhores ilustradores do mundo. É o Iban Barrancheia. É maravilhosa. E é uma história, gente, vocês não têm noção. Isso era de um mendigo. Escuta essa história. Um mendigo de tão, tão, tão pobre. Tão pobre. Ele não tinha dinheiro em Bagdá de comprar comida. Não tinha. Então ele desenvolveu uma técnica para não passar fome. Qual era a técnica? Ele cheirava comidas. E sentia satisfeito. Então ele ia para a feira e cheirava azeitonas verdes. Tâmaras. Ia cheirando. Um dia, esse mendigo, chamava Rashid, ele foi, ele foi até um restaurante. Não tinha grana, não tinha dinheiro. Então ficou só fora. E começou a sentir a fumaça e chegou o cheiro. Arroz com charutinho. Que de... Esferra! Que coisa! Kebab! Ele estava tão satisfeito que ele até limpou a boca. Quando ele está indo embora, de repente chega um homem enorme com a vental e diz, ô mendigo, vem cá! Ele fala, o que foi? Põe a mão no ombro e diz assim, eu sou o dono do restaurante. E eu vi. Eu vi o que você fez. Eu vi. Eu vi o que você fez. Ele falou, o que eu fiz? Você cheirou a minha comida. E o que que tem? Tem que pagar. O que? Pagar? Por cheirar comida? Aonde já se viu? Aonde já se viu? Não, tem que pagar. Se não pagar, vai preso. Como assim? Começou uma briga danada. E um soldado do califa, Al-Mamun, tem um califa que existiu mesmo. Eu coloquei na história um califa que existiu e que amava livros. Há dez séculos. Eu coloquei esse cara. Então o soldado do califa escutou a briga, achou aquela briga estranha. Gente, que coisa maluca. O cara cobrando por outro cheirar. Disse assim, vamos para a briga. Vocês deram sorte. Hoje o califa, hoje o califa, hoje, só hoje, hein? O califa, ele faz que tem um juizado especial de causas, pequenas causas, e pode ouvir o povo. Vamos lá? Eles foram lá. Chegaram lá, eu estou correndo a história, tem muitos detalhes da história. Chegando lá, o califa escuta a história e diz, mendigo, você cheirou a comida do dono do restaurante? Sim, califa. Sim, claro, eu cheirei. Você tem dinheiro com você? Ele falou, eu tenho guardado o meu patrimônio inteiro. Ele falou, cadê? Ele tirou lá do bolso, eram quatro moedas, quatro dinárias, era a vida inteira dele com aquelas quatro dinárias. Ele falou, ah tá, então você vai pagar o que você cheirou. Califa, não pode ser. Silêncio, você quer morrer? Quer morrer? Você cheirou, tem que pagar. Aí o dono do restaurante, feliz da vida, ai califa, califa, muito bem. Aí o califa disse, me dá aqui os quatro dinárias. Aí ele passou, mendigo, passou para o califa. O califa chamou o dono do restaurante, arrogante, prepotente, se aproxime. Sim, claro, califa. Ele pegou as moedas em concha, assim, com a mão, pôs bem pertinho do ouvido do homem e chacoalhou. e disse, você está ouvindo? Sim, califa. O que você está ouvindo? Moedas. Os quatro dinárias. Então, meu caro, considere-se pago. Como assim, califa? Se você está cobrando por ele cheirar a sua comida, ele está pagando por você ouvir as suas moedas. Saia daqui agora! Ele devolveu o dinheiro para o mendigo e o mendigo comeu um banquete real com o califa inesquecível. Essa história, ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Aqui tem algumas ilustrações aqui do califa. Deu pegar umas ilustrações bonitas aqui, grandes aqui. Olha que coisa mais linda o califa aqui, ó. Que coisa mais linda. É lindíssimo. Então, esse livro aqui, A Sabedoria do Califa, sorteio, hein, gente? Vale a pena. Vamos lá? Mais um de reconto. Essa aqui é uma coleção que eu tenho do califa, quem não for sorteado e quer comprar, editora moderna, tá? Quase todos são da editora moderna. Essa aqui é uma coleção que eu tenho de recontos que eu amo. Eu amo essa coisa do álbum que eu falei. Eu pesquiso histórias antigas há muitos anos. Eu tenho uma coleção que chama 14 Pérolas. Que eu fiz o quê? Eu pesquisei histórias do mundo inteiro, assim. E fui fazendo edição até encontrar as 14 Pérolas de tal tema que eu mais gosto. Então, aqui eu tenho sorteio. Vocês vão amar. Isso aqui, gente, que eu vou mostrar agora pra vocês, é pra criança, é pra pai, é pra avô. Sim, as pessoas, é engraçado que tem pessoas que me ligam e dizem, Ilan, eu comprei pro meu filho esse livro, mas eu roubei dele porque achei tão legal que eu não deixo lá. Eu leio aqui no meu quarto, eu leio aqui no meu quarto. De vez em quando eu dou lá pra eles. E acontece muito porque história boa, olha lá, professores, vamos lá. História boa não tem idade. Tá? Você quer saber o que é uma história boa pra criança? Não é aquela que você acha que é boa e pra você é boba. Se você acha que é boba a história, boba ela será. Tá bom? Quase com certeza. Uma história boa é aquela que te impacta. Se vocês gostarem do que eu acabei de contar, poxa, você é um adulto, você gostou, imagina a criança, então é isso, né? O próximo livro, o pessoal diz, eu quero, eu quero. Compre, se não ganhar, o sorteio. Sorteio e se não ganhar, vai comprar. Esse aqui, essa versão linda, ilustrações da Eunice Silberman, que chama As 14 Pérolas da Sabedoria Judaica. Tem as 14 Pérolas Sufis, as 14 Pérolas gregas, as 14 Pérolas da Índia. Isso aqui é maravilhoso. São histórias assim, tão, mas tão, tão lindas. A primeira história, conta só a primeira história. Olha que beleza que é essa história. Essa história, ela conta uma história que também é de Bagdá também. Essa história, comunidade judaica de Bagdá. É sobre um bobo da corte. E esse bobo da corte, ele servia a um rei. Por muitos anos. Muitos anos. Não sei se vocês sabem, mas o bobo da corte é aquele personagem único que pode falar a verdade para o rei. Porque os outros se falam a verdade e perdem a cabeça, né? O bobo da corte brincando, a comédia, o humor serve para isso, a gente falar verdades. Os humoristas, eles falam verdades através do humor, né? Então, o bobo da corte é o cara que vai falando as coisas para o rei na brincadeira e o rei, às vezes, vai sacando. É um personagem muito importante. Então, a história é sobre um bobo da corte com o rei, amizade de anos, fazendo brincadeiras, falando atrocidades e o rei rindo. Só que um dia, isso já aconteceu com você, Edvaldo, mas um dia, me conta o que já aconteceu com você. O bufão, você acorda, você acorda com o pé esquerdo, você acorda tão mal que se alguém fala um oi, você quer esganar a pessoa. Você escuta a voz de alguém, você quer ser qualquer coisa, uma buzina, um passarinho, você quer pegar o passarinho e esganar o passarinho. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, viu, Mila? Com todo mundo, a gente acorda, com a pá virada mesmo. Esse rei, nesse dia da história que eu tô contando, ele acordou, mas tão mal, tão irritado, tava assim, completamente assim, descontrolado. E não é que o bobo da corte, tava na corte, todo mundo lá, faz uma piada pro rei, faz aquelas piadas, aquela quiaca, aquela piada assim, arrasa a quarteirão. O rei, pela primeira vez, olhou pro bobo da corte e disse, detestei. Odiei. Odiei. Detestei. E por que eu detestei? Você está sentenciado à morte. Você vai morrer. E a corte inteira, ó, ó, como, como, o bobo da corte, como? E o rei disse, não quero saber, que absurdo que você falou. O bobo da corte, mas o que eu fiz? Não, você vai morrer, mas como a gente se conhece há tantos anos, prestou serviço, tudo mais, vou te dar aqui um privilégio. Você vai escolher a forma que quer morrer. Diga agora, bobo da corte, que eu vou mandar te matar. Pode falar. O bobo da corte. Pensou um pouquinho assim, olhou e disse, já decidi, rei, já decidi. Diga, como você quer morrer. Majestade, eu quero morrer de velhice. O rei voltou a rir, o humor voltou, a cor se riu, os dois viveram durante anos e anos, rindo, grandes amigos, e foram enterrados, lado a lado. Então, esse é o começo dessa história, tem mais treze, as quatorze pérolas judaicas. Eu amo essas histórias. Eu amo, amo, amo. Próxima. Próximo reconto. Depois ele vai para uma outra fase aqui da minha literatura. Esse aqui é o último de reconto que está sendo sorteado. Olha lá, sorteio. Esse livro aqui, O que a Terra está falando? Da Nuska Lepus, é uma ilustradora espanhola, editora moderna, O que a Terra está falando? É uma das histórias mais lindas, essa aqui, que eu encontrei sobre a solução do conflito de terra. Quando você quer disputar terra, diz, essa terra é minha, essa terra é minha. Essa história, essa história antiga, antiga, soluciona o problema de uma forma penetrante, profunda, espiritual, como a gente resolve uma disputa de terra. Me pertence, não, é meu, é meu. Eu não vou contar essa história, essa vou passar, vou deixar vocês curiosos, morrendo de curiosidade. Então, vão lá para depois ser sorteado. Se não for sorteado, vai lá comprar depois, tá? O que a Terra está falando. Bom, pessoal, esses são os livros de recontos que vão estar no sorteio. Agora eu vou para outra categoria. Outra categoria. Olha lá, ficou curiosa. Isso vai ter que ficar curioso mesmo. É o nosso papel, o papel do educador, o papel do educador é despertar a curiosidade. É uma das funções. Se a gente não desperta a curiosidade do nosso aluno, alguma coisa está errada. Como que está errada? Está errada. Precisa despertar a curiosidade. A coisa malha, vocês não estão curiosos? Ah, eu quero, imagina uma criança. Ah, eu, o quê? Professora, me conta, eu quero saber, eu quero saber. Me conta, você falou, ah, não, tem tantos planetas no mundo, mas eu não vou contar. Mas por quê? Porque tem um planeta lá que dizem que tem vida agora. Qual é? Ah, não, na próxima aula. Eles morrem, eles morrem. É isso, gente, é isso. Então, o próximo aqui, a próxima categoria que eu vou contar para vocês, então, é uma categoria que eu chamo de criação pura. Diferente dos recontos, diferentes dos recontos, são aquelas histórias que eu invento com uma ideia na cabeça. Eu tenho muita ideia na cabeça quando eu tomo banho. Então, se eu não tomar banho, gente, não tem livro, não tem história. É verdade, eu tomo banho e tenho muita ideia. Quando eu caminho, eu tenho muita ideia. Muita ideia. Então, vem uma ideia e você vai desenvolver essa ideia. Depois, pode ser que essa ideia não é boa. Então, de cem ideias que eu tenho, noventa e oito talvez vão para o lixo e duas vão prestar para alguma coisa. Mas eu tenho, tinha, né? Eu estou muito mais para não ficção do que ficção. Mas produzi muito essa parte mais de ficção, de criação pura. Então, eu vou mostrar algumas ideias que eu tive que eu coloquei no papel que não são recontos, são ideias minhas que saíram da minha cabeça e tudo mais. Um dos livros para o sorteio é uma coleção. A gente vai sortear só um. A gente não tinha os outros dois para colocar para a coleção. Depois vocês vão descobrir os outros livros. É uma coleção que chama Brincando com as Palavras. Esse aqui que vai ser sorteado chama O que escondem as palavras? A ilustração é da Mariana Newland. O que escondem as palavras? É a editora moderna. E é uma ideia que surgiu na minha cabeça porque eu adoro etimologia. Você viu, né? Eu gosto de etimologia. Por que só eu posso gostar de etimologia e passar só para adulto? Por que criança não pode entrar nesse mundo gostoso de uma forma brincante? Então, é uma coleção muito legal. Tem ainda uma outra coleção que chama O que escondem os nomes? De onde vêm os nomes? Eu falo A origem dos nomes. Brincando com as crianças. E tem outro que chama Abra Cadabra De onde vêm as palavras. Essa é a coleção, né? Então, O que escondem as palavras? Eu coloco algumas origens de algumas palavras. Então, por exemplo, vamos ver se você sabe, Edivaldo, ou as pessoas sabem. De onde veio... É difícil. Eu peguei uma difícil aqui, mas a criança adora saber isso aqui. A palavra Banguela. Sabe ficar sem dente o Banguela, pessoal? De onde veio? E também deixou o carro, né? Desengrenado também, não é? Exatamente. Esse é o mais sofisticado. Mas aqui no Banguela é do menino sem dente. Então, Banguela, eu conto aqui uma história e conto, por exemplo, que Banguela vem do nome de uma cidade. Bengala. Bengala. Localizada na Bahia de Santo Antônio em Angola. e tal cidade ela foi fundada pelos portugueses. E eles descobriram nessa região que era um costume lixar os dentes das crianças. Ou seja, elas ficavam banguelas. Olha que interessante. Então, o nome Banguela vem da cidade Benguela. Bem legal essa palavra. Outra palavra. Bem legal. Vamos ver aqui. Essa aqui é fabulosa. Essa aqui, ó. Fígado. De onde vem a palavra fígado? Você parou pra pensar? Eu conto uma história linda aqui do livro. Fígado vem de figo. Figo. Por quê? Porque era o alimento dado pro ganso engordar e depois fazer aquele famoso patê foie gras. Aquele patê que se tornaria o fígado do ganso. Então, fígado vem da palavra figo. Figo. É demais. É demais. A palavra infância. Infância. De onde vem a palavra infância? A palavra infância vem do latim. Aqui eu conto pra vocês, mas no texto, é um texto mais brincante, tá? Infância vem do latim e significa aquele que não fala. Aquele que não fala. Quem inventou essa palavra não conheceu as minhas filhas que falam pelos cotovelos, né? Então, e vai indo. De onde vem a palavra kung fu? Não vou contar pra vocês, curiosos. Laranja. laranja. De onde vem a palavra laranja? Cara, é muito legal de onde vem a palavra laranja. De onde vem a palavra novembro? Novembro, origami que é fácil, kermesse, sanduíche. A palavra vermelho, as crianças vão adorar a palavra vermelho. Até vem uma coisa meio nojenta, escatológica. Demais esse livro. Veio da minha cabeça. Outro livro dessa criação pura, ou seja, não tem a ver com reconto. É uma coleção que eu tenho, um dos meus primeiros livros que eu fiz, bem assim, bem comecinho dos dois mil. E é uma audita lá na Moderna, dois livros. Eu tinha só um, então, o outro livro vocês vão ter que comprar. Esse aqui vai ser sorteado, né? Que é o livro da confusão animais. E também tem o livro da confusão famílias. Então, esse aqui, animais, sorteio. Olha lá, depois vocês entram lá, fazer tudo direitinho pra ganhar. Então, o livro da confusão animais, olha que legal o que eu inventei junto com o Fê. Não inventei sozinho. O Fê que é o ilustrador do livro. Baleia, olha lá, baleia, mais anta. Baleia, mas deixa uma confusão de fundir as coisas. me diga, você, o que que dá baleia e anta juntando? Não sei, viu, Willen? Vou te dar a primeira, a segunda você vai acertar. Balenta. Agora você vai acertar a próxima, você vai acertar. Galinha e onça. Galonça, galonça. cara, você acertou, acaba de ganhar uma galonça. Elefante e gato. Elefato. Você tá ótimo, ganhou um elefato junto. Aí tem vários, tem hipopótamo e jacaré, pato e cachorro, tem vários, deixa aqui, tem muita coisa, tem muita coisa legal. Lobo e joaninha, aí você abre, loaninha. gente, é demais esse livro, não é porque é meu, mas é muito legal. E das famílias também, mesma coisa, eu junto avô com bola, pai com cachecol, muito legal. Então, vamos pro último livro desta parte, que é a criação pura. Último livro. Que é o meu primeiro livro de ficção, galera. Quem ganhar esse autografado, vai ter em casa o meu primeiro livro que eu criei. E como que eu criei esse livro? Quando eu tava no meu primeiro dia de trabalho, num projeto de educação, desesperado, em pânico, eu era cabeludo, saudade do meu cabelo grande, eu era muito cabeludo, e tava lá no parquinho com milhões de crianças, desesperado, estagiário, chegam três meninas e dizem, Ilan, conta uma história. Eu digo, eu não sei contar histórias. Pelo amor de Deus, não me façam contar porque eu não sei. Aí a menina de 98 anos, tinha 18 anos, muito moleque. Ilan, mas a gente quer contar, a gente quer ouvir, a gente conta, conta. Eu falei, mas não sei. Ela falou pra mim, inventa. Se você não sabe, inventa. e esse inventa mudou a minha vida e o que eu inventei é essa história aqui. O pó do crescimento. O pó do crescimento. Editora moderna, ilustração da Marta Moreno, processadora também europeia. Uma história maravilhosa. Vocês vão amar. Vocês aspiram. Tem tudo que tem uma boa história. Tem bruxa, tem aventura, tem felicidade, tem tristeza, tem final feliz. É muito legal. O meu best-seller oral, eu contava de monte essa história. Não vou contar aqui, uma história muito longa, mas vocês vão ficar... Quem ganhar, quem ganhar, vai ficar alucinado. Conte pra criança, vocês vão ver a cara das crianças. Fica assim, conta de novo, conta de novo, conta de novo. É muito normal isso acontecer com essa história aqui. E quem não ganhar o sorteio, por favor, compre o livro. Vamos entrar agora pra terceiro e último setor dos livros, que as pessoas mais conhecem. Que eu sou mais conhecido no Brasil e no mundo. Ou seja, os livros que eu tenho publicados no mundo, lá fora, eu tenho livro, sei lá, na Alemanha, eu tenho livro na França, eu tenho livro vai pro Vietnã agora, pra Grécia, Portugal, espelhomontica. O que mais eu publico lá fora não são os livros de recontos. Eles ainda não descobriram esse meu talento de recontos, mas vão descobrir, estamos trabalhando nisso. Pouco traduzido nesses livros de criação pura também, eles vão descobrir também. E o que eles mais traduzem são os livros que tem a ver com o que eu chamo de narrativas do cotidiano, que são histórias que eu invento a partir de fatos reais ocorridos na minha família. Filhas, minha mãe, esposa, amigos dos amigos, coisas que eu observo do encontro da minha vida, da minha experiência, do meu mundo interior com a experiência dos outros, dessa colisão entre o cotidiano e o meu mundo interior, nasceram as histórias que mais as pessoas conhecem lá fora. Aqui não, aqui o pessoal conhece tudo, mas lá fora são essas que as pessoas mais conhecem. O livro mais conhecido de todos, fiquei feliz que eles vão ganhar quatro livros, cinco, né, porque está chegando mais um, que é esse aqui. Até as princesas soltam... Pum! Então, esse livro não é reconto. Não é reconto. Ou seja, não é uma história antiga que eu recontei. Não é uma história que eu falei assim, ideia. Nossa, o Sábio, como nasceu essa história? Como todas essas que eu vou falar agora. Nasceu eu aqui na minha casa, aqui onde vocês estão me vendo, aqui não nessa biblioteca, mas na casa, com a minha esposa, a minha filha com dois anos de idade, hoje ela já está grande, e ela estava com roupa de branca, de neve, eu com a minha esposa, de repente, no meio do papo, não sei se aconteceu já com você, mas no meio do papo, vem um cheiro. Enxofre. do Demo. A minha esposa olha para mim porque é sempre a nossa culpa. Não é culpa. Ilan, amor da minha vida, você fez, soltou esse traque, essa coisa contaminada, eu falei, não, não fui eu. Se fosse eu, nós somos sinceros. Sincera. Eu falei, se fosse eu, eu diria, fui eu, com muito orgulho. Aí ela olhou para mim e falou assim, bom, você não foi? Quem foi? Eu falei, foi você, se não fui eu. Ela quase me deu uma chinelada. Eu não faço isso. Bom, se você não fez, quem fez essa bomba nuclear de Fukushima? Quem fez? É, a gente lembrou que tinha mais uma pessoa que era minha filha com dois anos de idade, roupa de branca de neve, roupa de branca de neve, uma roupa linda, tiarinha. Olhou para ela, ela estava com uma cara mais ou menos assim. Cara de culpada, de feio do reira, absolutamente, foi ela. E a gente olhou, como pode ser tão pequena, tão linda e tão poderosa? Ela não gostou disso, porque eu estava rindo. Ela chorou muito. A mãe pegou no colo e disse, filha, não chora, até as princesas soltam o pum. Eu falei, repete, meu amor, repete. E a partir dessa frase, aí sim, a pedra caiu no lago, expande. A frase da minha esposa fez com que eu criasse uma ficção, que eu fui desenvolver durante um bom tempo. Mas o start é o fato do cotidiano. Assim que nasceu esse livro. Os próximos livros, todos têm a ver com isso. Então, vou mostrar alguns para vocês. Esse aqui, sorteio. Esse até eu queria ganhar de sorteio. Até eu, meu próprio livro. Que é esse aqui, que é o Enganos. O Enganos nasceu de brincadeiras, de sombras que eu vou fazer com a minha filha, de aventuras em cavernas com elas e sempre observando que quando a gente vê uma sombra, a gente às vezes não consegue avaliar de onde vem a sombra. O que projeta a sombra. E a gente se engana. Se a gente não chega perto do objeto, o julgamento quase sempre é errado. Por isso que eu chamo Enganos. E a brincadeira é assim. A ilustração é do Guilherme, do talentoso Guilherme Carsten. E aqui, a brincadeira é assim. Uma menina que parece que está numa boia, né? Essa que é que parece. Será que é? Você vai chegar perto dela e vai ver que é uma menina com uma jiboia em volta dela. Uma jiboia. Vou pular alguns que tem muitos. Tem muitos. Muitos e muitos. Vou pegar aqui alguns. Por exemplo, o que parece isso aqui? Me diga você. O que parece isso aqui? Parece um menino jogando aviãozinho num dinossauro. Um dinossauro? Tem gente que diz que parece um cara tocando violino ou gente que fala que tem um cara atirando num cavalo. Vamos ver de perto o que é. É um garçom servindo homem barbudo. É filosófico. Tem vários. Eu estou pulando aqui. O que parece isso aqui? Isso aqui é fácil. O que parece? Parece alguém jogando alguma coisa no chão, cuspindo fogo, alguma coisa estranha. Vomitando. Vomitando. Exatamente. Olha lá. Será que é? Não é. É um bombeiro apagando fogo. Você falou de fogo? Olha lá. É um bombeiro. Ah! O que parece? Parece super-homem voando. Não é o super-homem, é o super-dorminhoco. Enganos. Eu amo esse livro. E o Enganos, ele foi lançado um tempinho atrás e acabei de lançar, vocês vão ganhar no sorteio, acabei de lançar faz poucos meses mais um livro com o Guilherme dessa coleção que chama Imagens que Contam Histórias. É um livro também que nasceu de jogos, jogos, que eu fazia demais aqui em casa de enigmas visuais. Não sei se você brincou com isso. Você lembra que a gente tinha um livro da nossa geração quando a gente era moleque que você ficava olhando fixamente para o livro e começava a ter umas bolas 3D? Se você lembra disso. Figurinhas também. Figurinhas. Além disso, eu tinha vários livros só para adultos que não tinha para criança de enigmas visuais o que é maior, o que é menor e aquilo lá fez parte da infância das minhas filhas também. Falei, vou fazer um livro que não tinha para criança com isso. Então eu fiz que é a Contaminação do Enganos, na verdade, um que chama isso aqui é isso aqui é esquérrimo que chama Parece Mas Não É. A figura que está aqui é a Mona Lisa pintada por um inspirada em um pintor renascentista italianheiro chamado Arsimbordo que fazia todos os seus pinturas com verduras, legumes, flores. E o que é esse livro? É uma grande brincadeira de passar horas com seus filhos. Horas e horas. De mostrar, por exemplo, é que a gente está aqui no Instagram, é difícil, mas se tiver uma tela maior ou em casa, você consegue ver um animal escondido nessa imagem? Alguém consegue ver? Você consegue? Uma zebra. Uma zebra. Muita gente falou viajou, você foi bom, hein? Muita gente pescou aí, falou cadê, cadê? Tem uma zebra aqui. Ou uma brincadeira aqui, o flautista de Hamlin tocou uma melodia que fez com que os ratos começassem a aparecer. Qual rato é maior? Esse marrom ou esse laranja? Aí a gente fala, ah, eu acho que é o marrom, acho que... Aí a proposta, pega uma régua para você ver. É o mesmo tamanho. E a gente explica por que que é o mesmo tamanho. Aí tem aqui, quantas velas tem aqui, ó. Conta por baixo e conta por cima. O número é diferente. Você contando por baixo e contando... A cara do João está desesperado, mas como assim? Isso... E eu conto de onde saem esses inibas no final. É belíssimo o livro. Esse aqui também, ó, eu vou mostrar tudo. Aqui, qual que é, ó, qual que é a mesa maior? Dos mexicanos ou das crianças? Qual é a bola maior? Qual a impressão que dá? Que é das crianças, né? Não é. Essa é a impressão. Parece, mas não é. Se você pegar uma régua de exatamente o mesmo tamanho. O inigma visual, eu explico no final. Eu conto qual foi o psicólogo, qual foi o artista que criou. É de mais horas e horas. Parece, mas não é. Vamos lá, mas estamos aqui, temos mais rapidinho aqui. Pai Cabide. O Pai Cabide. O Pai Cabide. Sorteio, pessoal. Pai Cabide. É um livro que nasceu, vou contar só como ele nasceu, não vou contar a história, quando eu levava as minhas filhas com um monte de amigos para a escola. Rodízio. E três aninhos elas tinham. Três, quatro. Eu chegava na escola e os cinco amiguinhos que iam comigo, os cinco amiguinhos, chegavam e iam me dando a mochila, a lancheira, a argila, o Batman, a boneca. Iam me entregando. E, de repente, eu me via com um cabide, com milhões de coisas. Você imagina se um dia eu sumi e elas entrarem em desespero numa montanha de coisas que elas me dão e aí me veio a ideia de fazer o livro. Vocês vão descobrir no livro o que eu fiz. É lindíssimo, ilustrações de um espanhol. Maravilhoso. Vamos para um outro. O Bico. A ilustração da Noemi Vijamussa, uma espanhola também de muito prestígio na Espanha. E o Bico, vou contar também como ela nasceu. Não vou contar. Não, não a história. Vocês vão ter que descobrir. Ganharam o sorteio. Vou comprar o livro. Um dia, eu acordo e falo para a minha filha caçula. Filha, você quer que eu faça um chocolate quente para você? Ela olha para mim e faz hummm com a boca. Tá bom. Aí passa um tempinho. Filha, era um sábado. Vamos brincar? Era assim. Tá bom. Filha, vamos assistir um filme então? Passou o dia inteiro. Aí, um momento, não aguentei. Peguei a mão e falei assim, hummm, tira esse bico do rosto. E quando eu fiz isso, tira esse bico do rosto, veio uma história inteira na minha cabeça. Inteira. Querem descobrir? o bico. A próxima história tem mais duas. A gente pode depois papiar um pouquinho com a galera. Mais duas histórias da narrativa do cotidiano. Esse aqui é um dos livros que as pessoas mais se emocionam. Eu tenho mensagens lindas. Foi publicado no exterior também. Lindo, 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 lindo. Uma história que foi dramático. Vou contar para vocês se foi dramático o que aconteceu na hora, mas saiu, deu para sair literatura, né? Que é esse livro aqui, vocês vão amar de paixão, A Cicatriz. A Cicatriz. Quem ganhar no sorteio, depois vocês vão me mandar mensagem, porque é lindo de modo. Todos eles são lindos. Isso aqui tem... As pessoas se identificam muito. A ilustração da Eunice Zilberman. E como nasceu esse livro, A Cicatriz. Como nasceu... Olha que coisa. Em casa, a minha filha das princesas, que estava maior, já com cinco, seis anos, e de repente ela cai no quarto. E começa a gritar. O nosso chão aqui da casa é de madeira. Ela bateu o queixo no chão, sangrando. Eu peguei ela no colo, levei para o banheiro, pijama com sangue. Tá, tá, tá. Passei água, não adiantava sangue. E falei, gelo, filha, gelo. Corri para a geladeira, peguei gelo, coloquei no queixo, parou de sangrar. Porque gelo faz isso. Não parou de sangrar. Ela se acalmou, cheio de sangue no pijama. Relaxou, se acalmou. Aí eu tirei o gelo assim, tinha um buraquinho. Falei, ó, filha, é o seguinte, vai voltar a sangrar, não tem jeito, a gente tem que ir para o hospital costurar o seu queixo. Ela falou, pai, o meu queixo vai cair para fora? Falei, não, meu amor, não. Vai acontecer o seguinte, você vai ficar só com uma cicatriz. Só com uma cicatriz você vai ficar. E quando eu falei a palavra cicatriz, eu acho que ela imaginou que ia ficar que nem Scar fez, toda marcada. E começou a gritar, eu vou ficar bem abracado. Falei, não, não. Tive uma ideia. Chamei a minha esposa e disse, mostra para ela que você tem uma cicatriz. Cadê, mãe? Cadê? A minha esposa tirou o cabelo assim para trás e mostrou uma cicatriz na testa, tipo Harry Potter, galera. Eu falei, conta para ela o que é essa cicatriz. Conta, conta. E ela contou que quando era criança, um amigo virou ela, girou ela no ar e soltou. Ela foi viajando, voando e caiu no armário e levou quatro pontos. Na hora que ela contou, eu vi que ela se acalmou, a gente trocou o pijama dela, pegamos o carro e na hora eu fui pensando nesse desespero. Olha que coisa interessante. E singela. Toda cicatriz contou uma história. Cheguei no hospital e o médico que foi atender a minha filha, juro para vocês, foi o Deus dos escritores que mandou esse cara. O cara que foi costurar a minha filha, o queixo, tinha uma cicatriz daqui até aqui. Aí eu imaginei, isso não aconteceu, a minha filha perguntando para ele de onde veio, ele falando do avô, do sítio, das memórias, das marcas. Enfim, ela levou cinco pontos, a gente voltou para casa, relaxou, tudo mais. Depois de relaxar, de madrugada, eu fui para o computador e escrevi uma sinopse do livro, da cicatriz. Fui desenvolver. Então, no livro vocês vão descobrir metade, um pouquinho menos da metade, realidade, e outra parte ficção, quanto que ganhar no sorteio ou comprar para descobrir. E, finalmente, o último livro de sorteio é uma coleção linda para bebês que eu tenho. Eu tenho três livros, vou mostrar só um, que é o sorteio. Aí tem mais um que eu não tinha que eu vou falar, que é o Hora do Almoço. O Hora do Almoço. O Hora do Almoço, ilustrado pela Lúcia Serrano, coleção é Bebê Leitor. Tem a Bolsa, Hora do Almoço e o Tanque de Areia. Tudo histórico tem a ver com as minhas filhas quando eram bebezinhas. Esse aqui é aquelas histórias de dar a garfada para as meninas comerem. Porque elas não comiam, uma desgraça. Então, você inventava as garfadas, tipo, garfadas, conto de fadas. Então, assim, a Chapeuzinho Vermelho está querendo entrar na floresta. Abre a boca, abre, a Chapeuzinho está querendo entrar. Olha que bonitinho, na colherzinha, a Chapeuzinho. Aí tem aqui, rápido, abre o portão porque o João e Maria fujam da bruxa. E o bebê, nada de abrir a boca. Aí tem a de futebol. Lá vem a bola procurando o gol. Lá vem a bola. Vamos lá, abre a boca. E nada. E o final, gente, não vou mostrar, mas o final é de chorar. Eu choro. Eu nem vou mostrar porque eu vou chorar. O final é verdade. O final é muito emocionante. E eu esqueci, esqueci, mas eu não tenho um exemplar, mas que foi para vocês também, que é o da A Menina que Amava Futebol, que é inspirado na minha filha. A Menina que Amava Futebol. Uma história linda de morrer. Pessoal, todos estes livros, todos que vão ser sorteados, têm suas coleções. Vocês procurem depois lá no meu Instagram, no ilan.brenman, e vocês vão estar lá. Também todos os livros estão lá, né? No arroba ilan.brenman. Vocês vão achar os livros. Dá para achar, não é? Não fiquem desesperados. Se vocês não ganharem o sorteio, esperem, porque vocês podem ganhar o sorteio. Mas se não ganhar o sorteio, pode ir lá comprar que vocês vão curtir. E se vocês não tiverem grana para comprar agora, pessoal, muito desses livros estão em algumas escolas públicas porque foram comprados antigamente em versões talvez diferentes, mas a mesma história com versões diferentes, sabe? de... Mas o mesmo texto, o mesmo texto, a mesma ilustração diferente, mas está lá na escola pública, está na biblioteca. Então, se tiver a biblioteca abrindo daqui a pouquinho, vocês podem ir lá ver o livro, levar. Tem algumas bibliotecas SESC que tem alguns desses livros, se a grande tiver curta. Mas em relação a grana, a dinheiro, é muito legal falar, professor, que livro, livro não é gasto. Livro é investimento. Livro é o brinquedo que nunca gasta. As crianças não vão lembrar do 15º celular que a gente deu de presente para eles. Do 15º par de tênis. Mas eles vão lembrar das histórias que a gente contou. Vão, tá? Pode ser que não da história, mas do momento e da marca positiva e bonita e afetuosa. Livro é investimento. Então, a gente fala aqui 40, 50 reais um livro, que é o preço dos bons livros. 40, 50 reais. No final de semana, você vai comer um lanche com a família, você gasta 200 reais. No final de semana, tem que gastar, cada um faz o que quiser do seu livro. Mas não pode falar que livro é uma fortuna, não sei o que lá. Então, poder investir em livro é uma coisa muito importante no nosso país. Coisa que eu não falaria na Europa e nos Estados Unidos, que é uma coisa natural já. Aqui ainda a gente tem que recuperar isso. Livro é investimento. É importante. Dêem livros para os seus filhos. Dêem brinquedos, mas livros, porque livro aproxima a gente das crianças. Aproxima há gerações para a loucura da internet. O livro é silencioso. O livro fornece a luz de dentro para fora. O livro é uma coisa maravilhosa. Quando vocês ganharem, quem ganhar o livro, quem ganhar o livro, estou torcendo por vocês ganharem os livros, os ganhadores, vocês vão ver isso que eu estou falando. Como provoca memória, provoca afeto. Vocês vão amar isso. Então, essa coisa do valor, mas se tiver mesmo bem apertado, dá para dar um jeito. Não deixe de ler. Se não está apertadíssimo, vai para a biblioteca pública, vai para a livraria e não compra. Fica lendo com o seu filho e já vale a pena também. Tá bom? Vale a pena. Tá? Que é importantíssimo. É muito legal, Mila. Gostamos muito desse panorama e dessas 15 obras-primas. Vou chamar assim, porque realmente todos os seus livros são feitos com muito capricho, com muita inspiração, com muita experiência. e daqui a pouco eu vou fazer uma brincadeirinha com você sobre o sorteio. Aliás, já posso até adiantar, Luila, você vai escolher um livro que será sorteado entre as pessoas que estão participando aqui da live. Legal, legal. Vai ser legal, né? Posso escolher? Isso. E você vai dizer por quê, né? E depois que nós sortearmos, eu gostaria que você fizesse uma dedicatória à pessoa que ganhou ou que ganhar e essa pessoa depois vai receber o exemplar autografado desse livro pelos Correios. Tá bom. Então vai ser esse livro aqui, o Parece Mas Não É. Além de ser um livro novo, é um livro que dá para brincar por muito tempo. Vocês veem como que livro é uma coisa brincante e gostosa. E os adultos vão se divertir, as crianças vão se divertir, tem muita coisa, muitos segredos aqui dentro do livro. Quem ganhar vai amar. Vai amar. Então, legal. Vamos, então, fazer esse sorteio. Vamos ver quem é a pessoa que vai ganhar não só o livro, como também o autógrafo e também aqui uma dedicatória ao vivo do Ilan. Você sabe, né, Ilan, que a própria Épica aqui da Rede Pedagógica pediu um livro autografado seu. Todo mundo aqui é seu fã também. A Érica quer o livro. É, Érica, você não falou isso. Você falasse para a Tag e eu fazia um para você, Érica. Vocês não avisaram. Ficou com vergonha, viu, Ilan? Ah, Érica, na próxima você não tenha vergonha quando vier os outros livros. Me pede, por favor. Então, vamos lá, gente. Olha, vamos sortear aqui. Eu vou rolar o comentário. E você, Ilan, vai pegar o nome. Pode ser? Pode. Porque aí ninguém controla o processo. Eu vou rolar aqui. Aliás, o seguinte, quando eu rolar, você não vai ver os nomes que eu estou vendo, né, aqui. Vai ficar um pouco diferente. Você, então, Ilan, vai fazer aí a escolha, o sorteio da pessoa que está participando aqui da live para ganhar esse livro e a dedicatória. Lembrando que assim que essa live se encerrar, nós vamos fazer um sorteio. vamos dar cinco minutos para as pessoas irem no post e cumprir lá as regras para participarem. E na sequência, a Érica, que quer o seu livro do Ilan, que é só fã também como eu, vai fazer o sorteio de mais quatro exemplares. E haverá mais sorteios amanhã, mais cinco sorteios amanhã e mais cinco sorteios no sábado. Todos aí em homenagem aos professores. Então, pode fazer o sorteio, Ilan. Tá. Não vale a sua mãe, viu, Ilan? Já escolhi Ilan Breno, mas escolhi, sou eu mesmo. Marli Vieira. Marli Vieira. Olha que legal, Ilan. Pode fazer a dedicatória aí. Marli, um forte, forte abraço. Boa diversão e boa vida para você. Ah, que legal, hein? que seria um dedicatório. E você vai fazer propaganda também do meu Instagram, pessoal. Vai lá no meu Instagram que tem muita coisa bacana também. Legal, gente. Ilan. Ilan. Bremann. Bremann. Deixa eu... Escreve, olha. B-R-E-N-M-A-N. Repetindo. B-R-N-M-A-N. Bremann. Isso mesmo. Muito legal. Espero vocês lá e depois me contem quem ganhou. Seguro me contem, me marquem lá para eu quero saber quem ganhou. Gosto de saber. Legal, legal, Ilan. Muito legal, gente. Essa live aqui com o Ilan é bem especial. Nós já estamos aqui chegando ao final. Certamente, eu gostei muito dessa atividade, Ilan. Vamos fazer mais vezes aqui, premiar mais pessoas e divulgar os livros. A minha mãe está brava que não ganhou o livro, está vendo? A gente vai ter um problema. Eu dou para a minha mãe, eu vou lá, dá para... Eu vi longo já que não pode, de pertinho é dopa, eu se preocupo. E o seguinte, você disse, Ilala, quem não for sorteado pode comprar. Eu vou até dizer diferente. Olha, quem for sorteado pode comprar também. Porque pode comprar outros livros, não é, Ilan? Ótimo, ótimo. E também pode comprar livros para fazer doação, para doar para alguém realmente. O melhor presente. Sinceramente. Não é? Quando tem aqueles amigos no curso que a pessoa chega para você com um pacote e te entrega um livro, é muito significativo, não é? E vejam vocês, gente, que os livros, as histórias do Ilan, não são histórias ocas. São todas histórias com muito recheio, né? Com muito carinho, Eu contei só 15. Faltam só 65. Sem contar as que estão aí, né? Já borbulhando aí na sua cabeça. Muito legal mesmo. Ilan, nós gostamos muito da sua participação. Você que é um professor, está aqui conosco hoje no dia 15 de outubro, homenageando os seus colegas, professores, né? Nós costumamos dizer, Ilan, que o magistério é o ápice de todas as carreiras, né? Depois que a pessoa foi professor, consegue ser qualquer coisa. Até o maior escritor de literatura infantil, né? Do Brasil, Oxalá, do planeta. Muito legal mesmo. Muito parabéns aí pela sua grande obra, pela sua obra tão profunda, Ilan. E sempre que quiser voltar à rede pedagógica, nós teremos um milhão de portas aqui abertas para você. Obrigado, gente. Obrigado. E fala para a Érica não ter vergonha, pelo amor de Deus. Fala para a Érica na próxima pedir que eu faça um otágio para ela. Eu vou apanhar hoje, né? Ela vai me pegar depois lá fora. Na escola é assim, que fala, eu vou te pegar lá fora. É isso aí, Ilan. Boa noite, então. Muito obrigado. Nós vamos explicar, então, a gente vai explicar agora como é que funciona o sorteio, quem está aí acompanhando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ilan. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, o sorteio será da seguinte forma. Nós temos um post, um post oficial do sorteio. É uma foto com o Ilan, com um monte de livro assim, abraçado. Você tem que ir lá. Tem a legenda com as regras para participar do sorteio. Você cumpre essas regras e já está, já estará concorrendo ao um dos 15 livros que será sorteados com o autógrafo do Ilan Bremen. E nós vamos mandar o exemplar com muito carinho para a sua casa. Vai ser uma relíquia para você guardar aí por muitos anos, por toda a vida e até além. Tá certo? Então, procurem o post no feed da rede pedagógica. Esse post está lá. O Ilan com um montão de livros assim. Está escrito no post. Post oficial. Tem milhares de comentários lá. Deixem também os seus comentários. Participem do sorteio. Daqui a 10 minutos, a Érica Radespiel virá e sorteará cinco livros. E quem não ganhar não vai precisar ficar triste, porque amanhã haverá sorteio de outros cinco livros e também no sábado haverá sorteio de cinco livros. Serão 15 livros. E depois nós vamos anunciar as regras para sortearmos outros quatro livros, quatro exemplares do livro Até as Princesas Soltam Pum. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu queria mandar um abraço para todos os professores, para todas as professoras. A minha admiração por vocês, meus colegas de trabalho, assim como o Ilan busca lá no fundo da alma e inspiração para colocar nas páginas dos seus livros. Nós que somos professores precisamos também fazer esse mergulho dentro de nós mesmos. precisamos também estar sempre nos preparando, estudando, lendo para oferecermos aos nossos alunos as mais ricas experiências de aprendizagem. Então, dinheiro nenhum, salário nenhum pagará você, professor, o benefício que você proporciona aos seus alunos. Mas receba as nossas homenagens, o nosso carinho. Parabéns pelo dia dos professores. E quero aqui cumprimentar todos vocês que estão na live e todos, os que vão também acessar esse conteúdo posteriormente na pessoa aqui de cinco seguidores que estão aqui ainda na live. Quero citar aqui a Débora Brito ponto oitenta e dois, quero citar a Prof. Selly dois mil e dez, duas pessoas, quero citar a Silvia Adriana Trindade terceira, quero citar aqui também Aline Deumondes e quero citar por fim aqui, representando todos, todos os demais, todas as demais a deixa, ela passou aqui rapidinho, mas vou puxar ela aqui pelo braço para falar o nome dela, Elionice, Elionice Leal dos Santos, então na pessoa dessas cinco queridas professoras, seguidoras aqui da rede pedagógica, eu cumprimento os milhões de seguidores da rede pedagógica pelo mundo afora. E daqui a pouco nós temos live de musicalização infantil com a professora Débora Barbone Munhoz, vai ser bacana demais, começa às oito e trinta após o sorteio e também haverá sorteios de cursos de musicalização infantil da professora Débora, vai ser também uma uma programação muito especial de que você vai gostar bastante. Então, daqui a pouquinho, dez minutos, voltamos com sorteios de mais quatro livros do Ilan Bremoli. A gente se encontra, pessoal, beijo para vocês. Tchau!